Você quer sair do estresse, do corre-corre, da violência, da cidade grande, quer curtir um final de semana gostoso, tranquilo, num lugar muito legal e com aquela casa, do jeito que você sempre sonhou. É, pegar uma piscimia, pegar os amigos, a família. Aí você pensa assim, eu tenho primeiro que comprar a chácara, o terreno pra depois construir. Muitas vezes você compra, mas acaba não tendo tempo pra construir, não tendo dinheiro. Por quê? 90% das pessoas que compram lote acabam não construindo. Vamos trazer a solução pro pessoal então? É, por dois motivos. O primeiro motivo é que às vezes o dinheiro não dá. Gasta o dinheiro todo no terreno, falta o da casa. Não tem facilidade de pagamento e não tem financiamento próprio. E o segundo motivo é aquele tempo, né? Ninguém tem tempo pra cuidar de obra. Ainda mais lá no interior, no Rio de São Paulo. Acaba vendendo o terreno antes de construir. Desiste do sonho. E aqui ele te dá a opção de ter uma casa personalizada maravilhosa com um, dois, três ou até quatro dormitórios. Piscina, churrasqueira, festa, muito churrasco, sem dor de cabeça, sem estresse. Aonde, Neto? É o seguinte, a Business Park é uma construtora que constrói chácaras em Itatiba. Certo. Nós vendemos a casa com o lote. Quer dizer, você tem o sonho 100% realizado. Realizado. Exatamente. Agora, custa muito? Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Lógico que tem. São projetos personalizados. Eu vou te dar exemplo de uma casa, de dois dormitórios, num terreno de mil metros quadrados, com 10 mil reais. Olha que facilidade, hein? Parcela de 677 reais. Quando você pagar 30 mil reais, você recebe a chave. Isso é muita moleza, é muito pouco. Naí, você tá vendo aí nas imagens algumas casas que já foram construídas por essa construtora, já foram entregues. Faça parte. Faça parte desse mundo maravilhoso. Rodovia das Estanças, quilômetro 92. Ligue já 4524-1954 e peça maiores informações. É o seu sonho realizado.